Sérgio Rondiakov apareceu visivelmente alterado em uma live no Instagram na noite da última segunda-feira, dia 6. O ator de 37 anos de idade, famoso pelo personagem Cabeção e Malhação, de 2000 a 2006, estava revoltado porque queria mil reais para ir a São Paulo, mas o pai, seu Francisco, não queria dar o dinheiro. Em seguida, Rondiakov ameaça o pai com um bastão.